Hoje, 23 de fevereiro, o título é Arrogância. A leitura bíblica está em Marcos 14, verso 17 ao verso 21. Quando vemos um trapezista lá no alto, fazendo acrobacias incríveis, podemos até achar que ele sabe voar. Até aí, sem problemas. Agora, se o próprio trapezista achar que pode voar, aí complica. Talvez uma forma de definir arrogância é dizer que se trata de pensar mais de si do que convém. Como faria o trapezista que se acha alado? Na leitura de hoje, os apóstolos já andavam com Jesus há cerca de três anos. Com tudo o que presenciaram, podiam aceitar, como verdade absoluta, tudo o que ele dizia. O arrojado Pedro era quase sempre o primeiro a se expressar. Quando o Senhor avisou que seria preso e todos os abandonariam, Pedro se irritou. Eu? Nunca! Bem, a Bíblia também conta o quanto Pedro se arrependeu. Se apontar o dedo para Pedro, os demais apóstolos ou quem quer que seja, preciso confessar que quando acho que sou mais forte do que de fato sou, também ajo com arrogância. A queda de Pedro não foi por covardia. Há várias narrativas que mostram como era corajoso. O que aconteceu então? Dizem que se o diabo aparecesse de chifre e tridente na mão, não enganaria ninguém. Assim, tentação não vem identificada, mas sempre bem disfarçada. Pedro, com a mente desprevenida, não soube enxergar o perigo e só se deu conta quando era tarde demais. E não é assim também com você e comigo? Não por acaso, Pedro, em sua primeira carta, nos adverte, com verso em destaque. Sabia por experiência própria que o pior fraco é aquele que se acha forte. Se tivesse ouvido Jesus, poderia ter lhe pedido ajuda para resistir à tentação que chegaria e ficaria alerta. Mas foi arrogante, confiou em suas próprias forças e colheu um grande fracasso. Reconhecer que somos fracos e dependentes de Deus é um bom passo para evitar a arrogância. E se você também quiser adquirir o nosso Devocional Presente Diário, acesse o site loja.transmundial.org.br Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus